Olá, meu nome é Pedro Caique, sou estudante da Escola Estadual de Tempo Integral do Dr. José Fernandes de Mello e vim aqui apresentar um breve resumo sobre o meu projeto com o título de Coronapare, por que as pessoas de pós-ferros não cumprem isolamento social. Este projeto tem como base explicar o porquê da população de pós-ferros está apresentando dificuldades em seguir os protocolos de segurança que foram estabelecidos para a proteção do novo coronavírus e o covid-19. E através disso, procuramos explicar isso através da conformidade social, um experimento que foi estudado e feito pelo psicólogo Solomon West na década de 50, onde ele busca mostrar que as pessoas abrem de mão de suas opiniões, individualidades e intenções para poder se conformar e se encaixar em um meio, ou seja, entre as pessoas. E através desses estudos, conseguimos comprovar o porquê das pessoas de pós-ferros apresentaram suas dificuldades em seguir essas medidas de segurança.